Música Os alunos do CEMEI Eudes Assis Carvalho finalizaram as atividades do ano letivo de 2017 com uma cantata de Natal. A celebração foi partilhada com os pais. Nós estamos aqui na terceira cantata do CEMEI Eudes. É um momento muito esperado por todos nós, pelos pais, pelas crianças. Nós estamos em ensaio tem 20 dias já e graças a Deus está tudo ornamentado, tudo organizado. Vai apresentar as turmas do Bersário 1, Bersário 2, Maternal 1 e 2 e Jardim 1. Então é um momento muito esperado por nós e pelos pais também. Muitas mães emocionam, ficam muito felizes, choram e é um momento muito bonito aqui para o CEMEI Eudes Assis. É um momento de confraternização, onde vocês estão encerrando o semestre de 2017 já pensando em 2018. Exatamente. A gente está encerrando o ano, né? Graças a Deus deu tudo certo. E assim, a gente tem o apoio dos pais, né? E assim, a gente fica muito feliz com a participação dos pais, inclusive assim, da oportunidade de estar mostrando nosso trabalho para vocês. Estamos sempre à disposição, né? Para atendê-los. E assim, estamos assim, bem felizes mesmo com a comunidade aqui presente. Antes da apresentação, a criançada era pura animação. O que vocês vão fazer agora? Nós vamos cantar! Ah, e vocês ensaiaram muito? Aham! E vocês estão animados então para apresentar? Sim! O evento teve a aprovação dos pais. Eu acho muito importante, né? As crianças todas felizes, todas... é gratificante demais. É bom que os pais participem para o crescimento da criança, né? Muito bom. O orgulho é grande da filhota? Ah, com certeza. Nossa, o orgulho dela é grande e meu também. Ah, eu estou achando muito bom. E a organização da escola? Ótima! O orgulho vai ser grande quando o filho entrar ali para cantar? Vai! Vai ser... Hoje eu tirei tão tempo para vir ver mesmo. O importante é prestigiar, né? Isso, é.